A reportagem que você vai assistir agora é um alerta importante. É a história de duas mulheres vítimas de um golpe virtual. As duas conheceram o mesmo homem através de redes sociais. Foram seduzidas pelo golpista e, sem saber, tiveram todas as suas imagens gravadas por ele. Agora, o criminoso quer dinheiro para não divulgar os vídeos. Como que tudo começou? Ele curtiu minhas fotos, tudo. Aí ele perguntou o que eu fazia. Eu falei que eu era faxileira. A gente conversava, ele mostrava onde ele trabalhava. Poucas conversas. Era mais assim, por vídeo que por câmera, né? Que ele me visualizava, eu visualizava. E daí, do outro lado, ele já começou, entendeu? A se mostrar. Qual que é o papo dele? Como que ele convenceu? Ele falou assim, ah, deixa eu ver, não é nada demais. Você está sozinha mesmo. Essa conversa. Sei que ele me rolou e eu acabei fazendo o que ele queria. Aí ele pegou e mandou o vídeo para mim. Aí ele falou, eu quero X. Tanto. Ninguém sabia que estava sendo gravado aquilo. Relatos parecidos de duas mulheres que moram na mesma cidade, Leme, no interior do estado de São Paulo, a quase 200 quilômetros da capital. E que são vítimas de um mesmo golpista. Um homem que grava imagens do computador sem elas perceberem e que depois ameaça divulgar os vídeos íntimos se não receber dinheiro. O suspeito seria esse homem, supostamente de nacionalidade egípcia, que se identifica como o Eslambeno. Segundo o delegado, não é coincidência que as duas vítimas sejam da mesma cidade. Esses criminosos, eles conseguem identificar por meio de perfis das vítimas, através de comportamentos que a gente sem perceber. É uma foto que a gente posta, é uma música que a gente coloca nas redes sociais e é por essa porta que ele entra para poder extorquir ou para poder ludibriar a vítima e fazer com que ela entregue aquilo que ele quer. No caso dessa mulher de 42 anos, ele exigiu 4 mil reais. Se você não me enviar esses 4 mil reais, eu vou disponibilizar esse vídeo para todos os seus amigos, em rede social, para a sua família, para o seu trabalho. O golpista orientou as vítimas a depositarem o dinheiro por meio de um escritório de remessas internacionais. A princípio, eu enviei mil reais a primeira vez e ele ficava assim, até que eu não enviasse a quantia que ele tinha me pedido. Eu quero tal dia. Era assim que ele falava. E aquela pressão, porque senão eu envio para os seus amigos, para a sua família. E chegou a sugerir que uma das vítimas pedisse ajuda à amiga, que também estava sendo extorquida. E como é que ela estava quando ela te encontrou? Super nervosa, bem abatida, desesperada mesmo. E você? Eu também. Uma situação... Segundo as mulheres, Slambeno usava uma ferramenta de tradução para conseguir conversar em português. Neste trecho, o golpista faz a ameaça. Se você não me disser que enviou o dinheiro e a foto do depósito, eu enviarei vídeos para a sua família. Não contou para ninguém da sua família isso? Não, para ninguém. Para quê? Ah, eles não iam entender. Não, de maneira alguma. Eu realmente não conseguia mais trabalhar o ponto disso. Aquela angústia, aquela frustração, aquele sentimento de impotência. Como eu caí nisso? Impotência, medo, vergonha. Sentimentos que agora são mais pesados do que o prejuízo financeiro. E um ensinamento para todo mundo. A exposição nas redes sociais pode ser muito perigosa. Qualquer coisa publicada pode ser usada contra nós mesmos. Para evitar esse tipo de situação, os especialistas sugerem analisar com cuidado as solicitações de amizade. Quando você está conversando com alguém pela internet, você não tem a mínima informação se aquela pessoa é realmente quem ela diz ser. Então, encontre com uma pessoa no shopping, com um amigo, vá junto para que você não esteja caindo em um outro crime ali. Faça primeiro uma investigação em cima dessas pessoas e depois confie em qualquer outro assunto, seja passar a sua informação, seja fazer algum tipo de negócio. No caso de um relacionamento virtual, atenção aos detalhes que podem revelar sua identidade. Não mostrar seus documentos ou mostrar o seu rosto em momentos íntimos, cortar o seu rosto ou pontos que possam te identificar como tatuagem, alguns objetos da sua casa. Esses são os principais pontos de segurança. A polícia de Leme aguarda uma ordem judicial para conseguir informações sobre eslambeno. Mas uma eventual punição depende de cooperação internacional, se o golpista for realmente de outro país. O que a gente recomenda é, não pague. Não pague porque você vai entrar num círculo vicioso e vai pagar até não ter mais condições. Procure a polícia, porque muitas vezes o modus operandi articulado por essas quadrilhas, por essas organizações criminosas, nos dão os subsídios necessários para poder fazer uma investigação mais concreta e chegar mais rapidamente na autoria. Eu cumpri com o combinado. Enquanto isso, as vítimas vão demorar para ter sossego. Eu não tenho mais dinheiro, eu estou endividada, tendo que pagar banco, tendo que pagar as famílias, as pessoas da minha família. Eu não tenho mais. E aí ele parou. Não. Eu cheguei no meu limite. No meu limite. Eu passei por muita situação difícil na minha vida. Tive muitos problemas. Mas esse foi um dos piores.